Então desisti jamais, eu cresci num cenário destruído rapenaz Eu e minha mãe no mundo pós apocalíptico A única esperança desse mundo, preciso ajudar com o coração justo Não conheci meu pai, não conheci minha família Mas eu juro proteger com toda minha vida No meu coração, muitos sentimentos Lembranças do passado veio naquele momento Mas o céu me enganou, pro passado ele voltou Não pensei que rescapou, a guerra apenas começou Mas Gohan se transformou, virou um Sayajin lendário E com você ele acabou, seu otário Os androides que desgraçado